Aí eu fui trabalhar num gato. Num gato. Trabalho num outro gato lá. O sargento foi, me puxou. Falei, irmão. A gente vai ficar com a mágica. Tu se importa de ficar com a gente? Eu falei assim, pô, cara. Não me importo, não. Eu já conheci os caras, entendeu? Os caras eram um monte de bala. Mas já era um outro gato. Já era outro gato, né? Já, já. O nego já me tirou de um gato que era mais fraquinho e já me botou no outro, né, cara? Sim. É, aí tinha mais visibilidade, cara. E não tem o perfil, né? É, aí eu falei, pô, balaria, né? Mas já não vou dirigir, né, mano? Aí, pô, beleza. Aí fui montar lá, né, cara? Fui montar lá. Montei no gato, coisa e tal, para a pão duro. Aí, irmão. Corrença. 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 Falei, bom pra caramba, né? Aí eu fui conhecendo a rapaziada, né, meu irmão? Pô, o Honorato, o Vidal, sargento que era o mais antigo lá, Chico Marimbonda, entendeu? Pô, não vou lembrar o nome de todos, cara. De todos agora. Tá faz muito tempo. Enfim. Porra, começamos, né? Cai pra dentro, né, velho? Aí tu tem... Tu começa a fazer uma amizade, né? Aí tu começa a ter aquela certa confiança nos caras, né? Então eu já conheci o potencial de todo mundo. Entendeu? E as limitações também, né, cara? Então, já assim, eu já sabia onde é que eu tava. Já tava ambientado, né, cara? Aí eu vou contar um fato aqui com a gente, né, que aconteceu. Eu ia te pedir também, cara. A gente, nós... Poucas vezes, eu acho que nenhuma, falamos da área do 12. É. Quanto fato, mas eu quero que tu dá uma contextualizada. Porque a área do 12 é Niterói. É, Niterói. Onde eu moro. Foi no morro ali no centro. Mas aí é uma área muito extensa, né? É, foi no morro do estado. O 12 pega Maricá também. É, vai até Maricá. O 12... Então, foi no centro, no morro do estado, né? Tem no morro do estado. Se você é de lá, tu sabe que é bem no centro, não é o meio, né? Aí, na entrada ali, tem os becos que sobem pro morro pela parte de trás. São por número. 30, 24, lixeira. Tá, né? É a gente patrulhando ali. Tinha uma ordem de patrulhamento. Passando as duas blazes, né? Passando, pá, pá, pá. Passando ali. Aí, os caras começam a falar. Qual é a do concreto? Do radinho, né? Qual é a do concreto? Aí, tava todo mundo de melicinha, né? Era o fuzil mais novo da polícia. Então, a gente pega o fuzil mais novo, né, cara? Poucai de pane, coisa e tal. Né? Aí, todo mundo aí. Essa melicinha aí. Tô com o G3 aqui, irmão. Pega essa aí e enfia no teu... Meu irmão. Eu falei, o que ele falou no radinho aí, cara? Pega o quê? Enfia o quê? Falei, irmão, vamos subir essa porra aí agora, cara. Nossa, gente. Pô, qual é o Nari? Tá maluco, mano. Balaria do caramba que vai ser, irmão. Pra quê? Falei, pra quê? Pra mostrar pra ele que a gente é gente, cara. Não é isso aí não, cara. Aí, um falou assim, pô, cara. Eu não vou nessa balaria aí, não. Não vou, não. O outro falou, pô, Nari. Também não vou, não. Falei, eu vou. Aí, o honorato, né? Ô, grão, né, irmão? Aí, Zé. Fala, coração. Vou contigo. Falei, você só sabia que ia. Eu olhei pro Vidal. Vidal, 58 milhão, gordão, né, mano? Alto pra caramba, ele. Engraçado demais, mano. Porra, excelente combatente também. Qual é, gordinho? Vambora? Aí, ele sabia que ia me chamar pra essa furada, né, cara? Falei, aí, vamos ganhar essa porra. Nós três, ele. Caralho, nós três, mano. Falei, nós três, mano. Vambora, só nós três. Vamos tirar onda com esses vagabundos. Caralho, até maluco, Nari. Os caras sabiam que vocês estavam na frequência, né? Sabia. E ficava ali de graça na rádio. Eu, porra, cara. Sabia, né, cara? Aí, irmão, chegamos, né, cara? Vambora? Eu vou ter que ir, né, Honora? Você vai, né, seu maluco? Eu vou te deixar aí sozinho? Você vai, eu te conheço que você vai, cara. Se o honorato não for contigo, tu vai querer ir sozinho. Tu é doido, cara. Falei, eu vou, irmão. Vai esculachar o caraca. Aí, vambora, irmão. O mundo desabou, irmão. Eu falei, vamos subir para a lixeira. Pô, pela lixeira não dá, cara. É impossível. Eu falei, eu só gosto do impossível. É pela lixeira que nós vamos subir. Aí, ele falou assim, porra, irmão. O único cara que subiu para a lixeira aí foi o Moraes. Falei, então, irmão. Aí, porra, eu vou no Moraes. Eu aprendi tudo com ele, irmão. Irmão. Eu vou honrar meu mestre. Então, irmão. Porra, eu tenho que bater cabeça para ele. Eu tenho que fazer a mesma coisa que ele fez, irmão. Pode poder falar com ele, hein, mestre. Fiz igual você, lenda. Aí, eu falei, agora tu me animou, mano. Eu falei, para que eu fui falar para esse maluco, mano. Aí, pau quebrando, os caras descascando. Aí, eu comecei a botar um tiro colocado. Ele botando um tiro colocado no cara da lixeira. Eu atravessei, ganhei a árvore. Aí, tu fica de frente. Aí, fica vagabundo num lado. Num lado. Vagabundo do outro lado. Como é que tu sobe, irmão? Como sobe? Fala, na escadaria. Porra, irmão. Aí, ele, porra, cara. Não dá para subir, não, irmão. Falei, porra, dá para subir, irmão. Na técnica. Tu vai pegar o cara do lado direito. Eu vou pegar do lado esquerdo. A gente vai entrar em X. E o Vidal vai pegar em cima lá na lixeira, porra. Entendeu? Aí, o Vidal falou até para não contar isso, né, cara? Aí, o Vidal tira para caramba. Tocadinho lá no canto, lá atrás do poste. Mildinho. Que ele é grandão, né, irmão? Mildinho lá. Eu olhei para a cara dele. A atleta toda ficou aqui. Porra, irmão. Para tu ver, o cara é malandro, né, cara? Ó, diminuiu. Ficou da largura do poste, né? Aí, eu olhei para a cara dele. Ô, Vidal. Sai da toca, né, gordinho? Eu olhei para ele assim. Ele falou para não falar isso. Ele falou, sai da toca, né, gordinho? Vem para cá. Tu vai ganhar ali que a gente vai subir aqui, ó. Ele, meu Deus, cara. Vocês são doidos mesmo, irmão. Aí, veio. O Vidal veio. Começou a botar um tiro colocadinho. Subiu. E o Norato num X e empurrando, irmão. Falei, irmão, o carregador só não pode acabar no meio. Senão, a gente vai morrer. É tiro colocado, irmão. E pausado. Entendeu, Norato? Entendi. Técnica, irmão. Aí, pô, 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 pô. Ganhamos a escada, irmão. Quando ganhamos a escada, eu falei, ganhamos um morro, né, velho? Aí, subimos pelos becos. Trocação no beco. Chegamos no campo. Os vagabundos recuaram. Mandaram as barbilezes subir. As barbilezes subiram. Ficamos lá em cima. Cadê os bravos, irmão? Cadê os bravos? Em tocado e tudo. É. Aí veio o Vidal. Tu é maluco mesmo, irmão. E eu ainda vou na tua onda. Aí, Zé. Aí o Norato, né? Aí, Zé. Tiramos onda. Só nós três. Tiramos onda, pô. Aí, eu falei, pô, irmão, dá pra fazer, irmão. Dá pra fazer, cara. Isso aí são bônus de... Entendeu, irmão? Pô. Pega o G3 dele. Agora mandei ele sentar onde ele mandou a gente. Botar o fuzil agora. Deve estar debaixo da cama agora com o fuzil. É bom. Polícia faz. Faz, cara. Faz. Faz. Faz sim. Faz até querer. Polícia é bom. Tem muita polícia boa, irmão. O nego subjuga a polícia toda por causa de um, por causa de outro. Não, irmão. Porra, irmão. É o que eu falo. Eu ando. Viajo muito com a minha família. Eu vou em tudo que é lugar. Né? Então, o polícia do Rio de Janeiro é diferenciado, irmão. É diferenciado. E todo mundo... Porra. Passei agora, né? Passamos lá. É, né, mano, Valde? Porra, te falo te falando lá, né? Passamos lá no... O garoto lá da... Que levou a gente lá. Aqui? É, lá no BOP de Brasília, né? Sim, sim. Pô, foi bem recebido lá, o caramba. Falei com o Sargento Nunes lá, o caramba. Levou lá, o caramba. Quanto estamos... Tô, tricotando. Pô, receptivo pra caramba, os caras, meu irmão. Pô, como a gente lá no BOP fala, né? Nossa segunda casa é aqui em Brasília. Realmente é mesmo. Realmente é mesmo. Nunca tinha vindo, né? Fomos bem recebidos aí também. Queria dar um alô pro pessoal aí do... O BOP aqui de Brasília. Pô, os caras são... Pô, top, né, velho? Top também. Tu chega na guarda lá, né? Se identifica. Manerão, manerão. Colega do Rio. Porra, meu irmão. Casa sua. Porra, irmão. Estive em Santa Catarina, né? Conversando com os policiais lá, cara. É que tu começa a contar a história, né, cara? Os caras chegam assim, Meu irmão, vocês são loucos, irmão. Dá, meu irmão, que isso, cara.